O que você tem aí, meu caro consagrado? Cajado de Hermes, ok Tremendo muito o controle Muito bom, na tela anterior o navio dava normal O buraco ali, olha Nem lembro dessa tela aqui Nossa, que negócio ruim Top 10 melhores mecânicas de fundo do mar Vamos lá É louco, o cara é muito bom velho. Top 10 melhores nadadas. Top 10 melhores... ó, rank A. Top 10 missões difíceis. É louco, só faltam 10 agora ainda. Ah, eu estou jogando ainda. Excuse me... Fragmento azul ali, eu quero. É louco, eu tô jogando. O que é isso? O que acontece é que ele iria alrejar a mão! Uma das cargas, de cada um, um, um. Amém! Pepe, que é o que é o do 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 do! Do 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 do! Vai! Até o do do! Vai! Agora! Vai! Missão 14, na escuridão profunda e na montanha das torres, abaixo da superfície e em direção ao coliseu Vamos! Armadilhas! Cara de armadilhas aqui Deixa eu salvar aqui agora que estou no meio da missão certa É a mesma armadilha aqui Sinto que alguma hora vai dar muita merda com esse negócio aqui Vamos mudar É, tipo na hora que eu pegar esse negócio aqui A ressonância desse emblema irá desfazer o selo do escudo Já lembro de um escudo Eu tenho que puxar a alavanca do esqueleto E agora vai vir esse negócio por trás de mim, com certeza Corre, maluco 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 Top 10 armadilhas do viatnã Vale, vale, maluco Corre, maluco Voltaram a cair Por que eu vou comprar a Orbe Azul? É uma baratinha, velho! Isso aumenta a minha vida pra caramba! Olha aí a minha vida agora, você é louco! Nunca mais vou morrer! Descer ele, 5 segundos depois de morrer! Ah, vai ser de novo! Cê é louco! Sou LED, velho! Círculo de soledia! Tem um negócio aqui embaixo! Mas o que é isso aqui, meu? Só isso? Não, tem mais coisa aqui! Caminhos confusos, ponto MP3! O que eu queria já peguei! Voltemos ao caminho! É bizarro que o Dullet não guarda as pistolas do primeiro jogo, né velho? O cara quer ficar o tempo inteiro segurando elas! Caralho, bicho! Câmera, poderia me ajudar... Câmera, poder me ajudar... Tchau, tchau. O que é isso aqui? Eu nem uso essas porra, sério. Essas porta-careira da preuda. Eu desbloqueei, nem sei como. O B está melhor. A música do 3 é maravilhosa. A música do 3 é maravilhosa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Tchau! 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 Sério? Orbe o infinito? Agora acabou! Caralho! Orbe infinito nessa porra! Aqui as duas lances! Tchau! Pois eu confia no conquistador com a lança O tempo... O tempo chegou para abrir a porta É isso que eu precisava, é um par de lanças Agora eu tomei no cu Tchau! Beleza, eu to com as lanças Põe a lança ai Tchau! Aqui vai ter boss fight, mas com certeza Com certeza vai ter uma boss fight aqui Alô! Eu posso ouvir alguma pessoa falando comigo dentro da minha mente Oferecer um sacrifício para o coliseu E ele será conectado para o caminho Para a roda do destino E aí A roda do destino Alô, Rony! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Opa! Toma 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 Tom Tô putinho. Não dá pra bater nele em... Não dá pra bater nele em... No peito do ar. Loco, tô desviando. Loco, tô desviando. Vamos lá. Caralho é ruim, né? Pula antes! Ah, rolou, rolou! Ainda bem que morreu em cima dos círculos, se não tivéssemos todos vivos! Ainda bem que morreu! Você é definitivamente os poderes de Spartan, eu conheço, ainda mais assim. Mas eu não posso deixar você viver, porque eu perdoe meu mestre Mundus. Você não pode lutar com essa wound. O poder do Mundus é o poder do Mundus. Mestre, pegue-me um último período de poder. O poder para o finalizar! Mestre Mundus, você tem sido eu. É isso ai, acaba com ele. Isso ai! Mestre, pô! Mestre, pô! Fica! Valeu ai mano, tava precisando sacrificar esse bicho mesmo. Apareceu meu filho! Você o atacou. Talvez foi muito fácil para você. Mundus. A triste é muito feia desse bicho. Meu amigo. Minha mãe sempre me dizia que meu pai era um homem que lutava por mim. Ele tinha coragem e um coração de verdade. No nome do meu pai, eu vou matar Mundus. A minha mãe não me leva para o lugar que eu preciso. Tem que fazer tudo nessa bosta. Só queria subir no botão. Será que a missão não acabou? Você quer que eu moa, né? Tem uma coisa escrito, o rei de Avalon irá retornar na roda do destino e pegará a história... o começo. Roda o destino. Peguei essa porra. Esta poça. Obrigado.